Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included da nossa base quebrando gelo e já ligou aqui ó, já estão ligados já os removedores de óxido de carbono, remove muito né, remove 500, 300 né, 330, quanto é que ele remove, não lembro. 300, 300 por segundo, é estranho, marcou ali 320, por que ele tá marcando 320? Enfim, tá removendo, rapidinho aqui vai sumir todo esse dióxido de carbono, a gente pode até manter eles aqui por enquanto, até depois a gente fazer um esqueminha melhor pra lidar com esse CO2, mas remover esse aqui daqui é muito importante pra gente depois tirar esse cloro e esse gás natural daqui também, vai ser bem importante. Vamos voltar aqui pra onde a gente parou no episódio passado, então aqui agora eu preciso secar essa área, certo? Eu preciso trazer água pra cá também, né, então ainda bem que o cano já estava aqui no esquema, esse cano vai entrar por aqui, disponibilizando água. Ah, que legal, esqueci, passar por cima o cano, passar assim, é até melhor passar assim na verdade, vamos ligar aqui, certo? Ele vai se autorregular, né, como é água, quando bater uma tonelada ele vai parar. Vamos limpar aqui, né, um monte de tranqueira. Seca aqui também pra nós, faz sabor. Ih, líquido demais. Monta aqui. Ai meu filho, seca aí. O que eles estão indo buscar aqui do outro lado? Puxa aí, Guilherme. Seca! Maledito! Monta. Aqui secou, né? Beleza. Agora eu posso puxar aqui. E aqui vai ser nossa área de geração de gelo. Em tese, é uma área que era bom ficar no vácuo e eu trocar a temperatura e as máquinas de gelo serem frias. A princípio. A princípio, porque eu consigo remover... Deixa eu ver aqui o autocoletor, como é que ele ficaria nessa brincadeira. O autocoletor, ele consegue pegar três máquinas de gelo. Seria aqui, aqui... E aqui. Esses dois... É, fazer assim. O limpinho aqui. Limpa aqui também pra nós, por gentileza. Essa área aqui vai ser fechada mesmo. E nós vamos isolar ela mais ou menos dessa altura aqui, ó. O ruim disso aqui é que se eu passar a escada aqui agora, ele vai cair tudo isso aqui de novo aqui dentro. Ainda vou tirar os autocoletores. E aí eu passo a escada. Assim é melhor. Aí depois eu chego lá por cima. Vou deixar esse espacinho aqui, porque depois eu consigo tirar essa água salgada daqui. Ficar preso! Vai ficar preso, demônio! Cancelar, não teve jeito. Aí agora eles conseguem acessar lá por cima. E aí eles terminam aqui tudo. E aí eu vou depois escavando aqui em cima, enquanto a gente continua subindo. Subida é nossa. Isso aqui tudo aqui é... Vai pro saco? É que essa porta aqui eu teria que dar a volta pra abrir ela, pra conseguir desconstruir. Aí, beleza. Tá bom. Vou voltar aqui. Depois que eles construírem tudo ali, eu consigo remover... Essa parte. E essa parte de cima aqui eu ganho acesso. É... Então eu tenho que trazer nafta pra cá agora. Montei essas portas abertas. Faltou uma aqui. E vamos isolar. Porque já tá esfriando já aqui dentro, ó. Perfeito. Nossa, só um tanto de coisa quente aqui. Tira tudo, Marcelo. Tira tudo. As sementes podem ficar. Aqui é aberto. Vamos lá. Nafta. Onde é que eu tinha as garrafas? Aqui tinha uma lá em cima de 50 quilos, né? Aqui, ó. Essa aqui eu coloco aqui. E eu já consigo dividir ela. Vamos começar por baixo. Onde é mais frio. Aqui eu já divido essa em duas. Vai escorrer pro lado esquerdo. Eu... Bom, tem que escorrer pro lado esquerdo. Pra poder estourar. É... Cadê as outras garrafas de nafta? Na verdade, cadê a outra nafta, né? Tá aqui, ó. 600 quilos de nafta aqui. Aí eu joguei o fino. Desmonta aqui. E vai descendo. Tá. Eu vou espalhando essa nafta. Bom, aqui embaixo tá pronto, né? O fio já tá ali. Beleza. Ok. No geral, os viveiros estão prontos. Como é que tá a minha alimentação, hein? Tô preocupado. Tô bem preocupado. Tá. Já foi toda a carne seca. E ainda tem 800 mil calorias. Cada ciclo vai... 340 mil calorias, né? Cada ciclo. Tá. Vamos explodir isso aqui. E aí vai fazer outra garrafinha. Do lado de cá, né? Ainda vazou pros dois lados, hein? Tá bom. Aí fez 10 quilos pra um lado. Só que a maior parte veio pra cá. Não, veio só 13 quilos pra cá. É porque a nafta é meio estranha também, né? É verdade. Move essa nafta pra cá. Essa nafta move pra cá. E eu vou trocar essa porta aqui de altura. Só pra não tirar daqui o... O Nectar. Eu provavelmente vou... Como é que eu vou manter essa temperatura? Sem atrapalhar a água. É, eu preciso colocar no vácuo mesmo. Eu preciso colocar aqui no vácuo. E aí eu vou manter a temperatura. É isso mesmo. Tem que colocar aqui no vácuo. Já abre aqui logo. Vou passar uma escada aqui. Deixa isso aqui pra baixo logo. Na verdade era um pra cima mesmo, né? Sim. E aqui. Eu consigo chegar aqui rapidamente. Com tubulação. Tá esfriando, hein? Opa! Tá melhorando. Está melhorando. É... A Bombon Tree... Não, eu tô resfriando aqui. É por causa da foca. Não é por causa da árvore. É por causa da foca. Aí agora eu separei várias garrafinhas de nafta aqui, ó. Todas com o tamanho mínimo pra não escorrer. Move. Essa pra cá. Essa tá pra cá. Caramba, eles tão trabalhando, hein? Os bichos tão tão brabos. E essa pra cá. Vamos acelerar esses processos aqui. E a gente já fecha esse vácuo. Como é que tá aqui o dióxido de carbono? Tá descendo, ó. Pressão do oxigênio só aumentando. E a pluma squash. Temperatura tá boa, mas... A pressão tá embaçada ainda, viu? Pensando seriamente em meter uma bomba aqui e jogar pra cá de volta. Mas tá 44 quilos. Eu teria que usar um... Algum lugar aqui pra soltar. Dá pra aguentar ainda mais um pouco. Eu vou arriscar ainda mais um pouco. Vaziar aqui. Beleza. Boa. Agora aqui é só eu colocar essa porta aqui no alto. Essa aqui no alto também. E a gente já cria o vácuo entre as duas. Não tem transferência de temperatura. Agora pode ficar aberta já. Pronto. Tá aberto. Pronto. Temos o vácuo. O vácuo tá garantido. Vamos até conferir aqui, ó. Gás. Ó. Vácuo aqui. Agora vamos fazer a daqui de cima. Mesma pegada. Puxa aqui. Mais garrafas. Aqui na verdade só precisa de uma, né? Porque aqui vai ser vácuo lá dentro, né? Não vai ter transferência de temperatura. Acho que faltou a ponte aqui pra começar a encher de água. Vamos verificar como é que tá a água lá embaixo. Tá bom. O nível tá legal. Tá bacana. Rapaz, é coisa pra fazer aqui, hein? Tudo a escala é gigantesca. E o resfriador aquático aqui tá atorando, viu? Já tá a menos três aqui, ó. Vamos ver como é que tá. Opa! Respeita a minha história, pô. Com a terrinha aqui quente aqui, ó. Isso aqui eles não sabem nem pra onde levar. Pode esvaziar essa garrafa de nafta aqui. Bloquinho aqui em cima. Puxar até aqui logo, né? Só pra garantir, eu vou botar mais uma garrafinha do outro lado, tá? Já que tem. E aí pra gente resfriar esses caras aqui, eu posso usar o mesmo sistema daqui. E aí tudo isso vai ser distribuído. Pera aí. Bloquinho aqui. Um bloquinho aqui. Pode tirar já todas as escadas. Aí, boa. É que eles alcançam, né? Ah, alcança. Alcança, alcança. Fazer essa nafta. Tô de olho nas calorias. Bastante tempurá, hein? Deu bom lá a troca lá do molusco. Vamos lá, autocoletores. Eu vou ter que usar aqui... A plaquinha de condução, né? Eu poderia pôr uma bolinha de nafta no pé de cada uma desses caras aqui, mas eu não vou pôr, não. Aqui, aqui e aqui. Cada um desses. Esse aqui eu posso até colocar dentro d'água, que aí ele vai ser resfriado com a água que tá aqui. Só que o problema é exatamente esse. Eu não posso fazer isso. O gelo que tá aqui não pode entrar em contato com a água. Se eu inverter... Esse cara, na verdade, fica aqui. E o cabra que vai tirar vai ficar aqui. É isso mesmo. Tá aí, ó. Inverter aqui. Opa, mas peraí. É, não tá certo. Ainda pega no mesmo lugar. Só que esse aqui não existe, né? É, é isso. Não alcança esse aqui. Ele teria que ficar aqui, né? Teria que inverter esse aqui, ó. Esse aqui tá certo. Esse aqui tá errado, ó. Teria que pujar ele pra cá e inverter pra cá, ó. Ele ficaria aqui. E esse aqui tá certo também, ó. Inverter esse aqui. A saída de líquido vai pra lá. É, se caso acontecer isso aqui com vocês, ó. De fazer uma bolha que tá te atrapalhando. É só você fazer um bloquinho... É... Permeável ao ar. Assim, ó. Aí a água empurra ele pra dentro. Depois você constrói de novo o bloco. Esse aqui vem pra cá. E esse aqui vem pra cá. Assim, isso aqui sai fora. Quanto de calor tá produzindo? 16 unidades, mano. Não vai dar pra fazer isso aqui no... Como é que eu vou lidar com isso aqui, mano? Isso aqui vai virar um forno. Vou colocar uma placa de condução. É que o meu medo aqui, na verdade, é o gelo, tá? Se der tempo do gelo sair daqui e chegar lá embaixo, pra mim já é o suficiente. Eu vou primeiro fazer assim, então. Eu vou aproveitar a temperatura da água pra manter esses caras aqui funcional. E aí vamos colocar umas placas de condução térmica, então. Pra ajudar a conduzir essa temperatura. Debaixo pra cima. Diamante. Uma em cada ponta. Assim, ó. Mais uma aqui no cantinho. Tá lá o dióxido de carbono. Tá vendo? Veio pra cá. Aí você põe o bloco aqui de volta. Pronto. Deleta o dióxido de carbono. E volta tudo normal. Temperatura. Beleza? Menos 5. A foca tem que ser no mínimo quanto pra começar a brincadeira dela? 10 graus. Ai, caramba. Estou preocupado. 10 graus já dava conta. Só que primeiro tem que fazer as árvores crescer lá, né? Enquanto as árvores não crescer... Eu não posso levar as focas pra lá. Dá pra plantar agora? Vamos ver se dessa vez vai dar. Essas portas aqui podem ficar tudo abertas. Essa aqui também. É a temperatura corporal. Menos 10. Será que um refriador aquático só vai dar conta? Parece que não, viu? Parece que não. Bom, os meus geradores estão parando. Isso é um bom sinal, tá? Se eles ficassem trabalhando sem parar, senão é que a gente tá consumindo mais do que tá produzindo. Então eu vou colocar mais dois aqui. Não cabe mais dois. Posso colocar um de cada lado. Mais um aqui. Eita. Caiu de... Deu tempo ainda de mais uma vez o vulcão entrar em erupção, mas ele não ia já entrar em dormência? Ah, e três ciclos. Tá, tá bom. Esse vapor vai voltar. E as calorias diminuindo. E o projeto não sai. Deixa eu tirar aqui pra não colher, né? Antes que eu esqueça. Tá vendo que vem tudo permitido? Beleza. Não tá permitido colher. Eita. Agora aqui é só temperatura corporal mesmo, né? Mais um aqui e mais um aqui. Vou fazer isso rápido. Automação. Automação. Este cano, na verdade, ele entra daqui pra... Pera aí. Acho que eu tenho que puxar ele um pro lado ali. Mas aí eu ponho a ponte por baixo. Naquele ali eu ponho a ponte por baixo. Posso fazer nesse aqui também, ó. Esse aqui vem pra cá. Não. Pra cá e pra cá. A ponte. Cadê a ponte? Vai, filho. Vai, filho. É pra hoje. Aqui e aqui. Saída aqui. Saída aqui. E saída... Aqui. Clears aqui. Clears aqui. Perfeito, perfeito. Tô indo bem, tô indo bem. Termina aqui pra mim, por gentileza. E aí, energia. Vocês conseguem descer aqui? Subi 10. Pronto. Aplicadas as configurações. Falta um cano. Pra voltar ao normal. Vamos, gente. Aqui, ó. Dois canos, na verdade. Aí, pronto. Beleza. Agora tá saindo a menos 33. Agora sim. Inclusive, eu vou colocar aqui, o último, a menos 36. Pra que saia a menos 47. A náfita congela a menos 50 e... Menos 50. Tá bom. Perfeito. Tivesse medido, tinha dado errado. Deixa eu ver como é que ficou aqui. O encanamento. Não travou. Está saindo a menos 46. A gente precisa gelar logo isso aqui, mano. Parou a brincadeira. E começar a produção de gelo. Cabo de alta potência pro gelo. Rapaz, o cabo tá com 101k já de carga potencial. Mas no total tá batendo 15. Vamos aproveitar. Essa porta eu vou ter que tirar, né? Essa aqui não precisa ser fechada. Passa aqui em linha reta. Essa porta sai fora. É que eu tô preocupado com o gelo. Passando aqui, tá? Essa é a minha preocupação. Então eu tava pensando em levar esse cano lá pra cima e esfriar esse ambiente aqui também. Era por isso que eu tava querendo meio que deixar com aquele cano. Pra resfriar. Mas 16 unidades é muita coisa. Eu acho que o... A neve não vai aguentar. Sabe o que eu acho que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um esquema aqui. Pra entregar essa neve pela diagonal. Aqui, ó. Só que se eu tirar esse bloco aqui, essa lâmpada não funciona. Em algum lugar eu consigo... Mano, deu ruim aqui. Não vai ter como. É muito quente aqui. A gente pode até arriscar fazer, mas... Certeza que vai derreter. Porque eu tenho que trazer essa neve toda pra um lado só. Não dá. Não vou arriscar, não. Eu vou meter uma bomba aqui dentro. Tá? Vou fechar e vou meter uma bomba aqui dentro. Não dá mais. Muito tempo já sem produzir. Tem bastante... Etanol aí esperando. Não dá. Eu vou ter que enfiar uma bomba aqui dentro. Praticamente... Lugar nenhum. Tem que tirar umas... Opa, entrou uma ali, ó. Deve ser... É o suficiente. Puxa aqui. Joga isso. Onde eu jogo isso? Joga aqui, ó. Já vai estar ligado na energia, né? Desesperador. Tropecei na neve aqui, hein? Ai, meu Deus do céu. Onde é que eles estão levando essa água aqui? Tô curioso. Ah, pra outra máquina de gelo. Então, essa máquina de gelo aqui, ela tá mantendo aqui de boa. Porque ela tá... Tá vendo, ó. A neve tá passando por dentro do gelo aqui, ó. Do... Do etanol gelado. Já tá crescendo. Tá 24% já aqui os... As bombom tree. Só preciso iluminar elas depois que elas começam a dar os galhos. Onde tá vindo essa água aqui? Vazou, hein? Demorou, mas vazou. Isso é tudo gelo derretendo. Vamos lá, vai. Deixa eu fazer isso aqui. Eu sei que o gelo sai bem... Qual que é a temperatura que ele sai? Menos 30? Neve. O problema é que vai sair 20 quilos, né? Esse que é o problema. Eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou deixar lá dentro no vácuo. Vou fazer desse jeito mesmo. Vou deixar lá dentro no vácuo e vamos mudar aqui o sistema. É... Só que agora eu não consigo alcançar mais. É, eu posso colocar escadas aqui. Eu consigo alcançar assim. Eita, eu dando a estrutura. Aí pode quebrar, não tem problema. Eles estão dando esses chiliques porque eu proibia eles de comer comida mais refinada, tá? Ah, eles estão com a moral baixa. Fecha aqui. Na verdade, eu já poderia até liberar. Pode liberar. Aqui, menos churrasco. Tem purá, pão apimentado e hambúrguer congelante. Pode liberar. Vamos lá. Aqui vai ser o seguinte. Carregador de transporte. Um pra você. Um pra você. E um pra você. Bom, coletor aqui. Tem que puxar isso aqui. Não vai ter jeito, não. Vou puxar essa área aqui. Uma área de armazenamento de neve eu vou fazer aqui. Ou... Ou o quê? Não, é isso mesmo. Pode conectar aqui. Deixa eu pôr... Esses cabos aqui. Eu já fico livre pra depois plugar aqui. 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 E aqui. Ficar preso, né? Ficar preso, né? Ah, é claro. Alguém tinha dúvida? E aqui eu meto um paredão duplo. É que tem os canos puxando pra cá. Vou só deixar esses canos passados. Aqui e aqui, ó. Ô, meu filho. Eu tinha cancelado. Aí tudo isso... Vai vir através de trilhos pra cá. E provavelmente vai descer por aqui. Este bloco aqui eu preciso trocar ele, né? Mas por enquanto ele não me atrapalha, não. E aí vai ser a distribuição dessa neve. Bom, assim. Provavelmente fazer esse tipo de distribuição é... Bom, vai ser assim. Certo mesmo era eu ter um buffer, né? Vou daqui dentro ficar no vácuo. Vou botar uma escadinha aqui, ó. Pera aí. Deixa eu ver como é que tá a bomba lá. Ué, não ligou não. Eu pensei que ela estava ligada. Ai, filha da mãe. Pô, vi um monte de fio ali. Estava tranquilão. Esse cara vem aqui. E este cara vem... Aqui. Vamos jogar isso aqui. Preciso. Jogar em algum lugar. Joga pra cá. Dessa forma. Aqui. E aqui. É muita coisa. Tô impressionado que o viveiro aqui ainda não deu ruim ainda. O da Spike Apple aqui. E esse aqui eu tô impressionado. Os bichos tão sobrevivendo. Aí, beleza. Fecha aqui. Aqui não tá me prejudicando. Eita. Quebrou aqui a... O fio? Ah. Ah, não. Aqui é um bloco de... O que aconteceu com o bloco de... Ué? Foi dano de xilique, será? Provavelmente. Perdi a nafta. Ixi, Maria. 5kg de oxigênio. Esse tímpano estourado o tempo inteiro aí não é uma boa, tá? Não é legal isso. Buscar mais uma garrafa de nafta. Mais uma só. Fazer mais depois. Eu acho que foi xilique, tá? Febrou. Espero que tenha sido. Filha da mãe entregou a porcaria da garrafa de nafta. Antes de... De construir o negócio aqui. Eu coloquei sub-10 pra construir. Corta aqui. É... Deixa eu desligar... Isso aqui primeiro. Beleza. Conecta aqui. A nafta ficou aqui em cima. Sorte. Bora, gente. Bora, bora, bora. Tá, tá diminuindo aqui a pressão já. Rapaz, voltou o bagulho pra 35kg. Tá maluco. Tinha oxigênio demais aqui. Por que é que eu fui estourar a bomba de oxigênio? Tava tão bom, pô. Ah, entupiu aqui. Peraí, faltou... Uma garrafinha. Não tem nenhuma garrafa de água vacilando. Seca aqui pra mim. Peraí. Não, é pouco, é pouco. É pouco. E aqui é... É pouco, é muito. Cadê as garrafinhas boas, pô? Opa, aqui, ó. 400 gramas de água. Mover pra cá. Bora. Vou cancelar. Não acredito que eu cancelei o mover quando eu cancelei lá embaixo. Tá bom, água salgada. Achava que era o lugar onde solta que era a prioridade. Na verdade é, né? Aqui, meu filho. Só esvaziar. Tá, aqui vai ficar no vácuo. Então isso quer dizer que eu preciso passar agora o encanamento. Que vai garantir que esses caras aqui não quebrem. Que é exatamente esse aqui. Temperatura, ó. Perfeito, ó. Certinho. Tá baixando ainda. Vai demorar um pouquinho, mas é isso mesmo. Beleza, aqui dentro tem que ficar no vácuo. Ó, botou o ovo de... Larva pura de novo. Tá bom. Ok, você venceu. Agora eu já resolvi lá o dióxido de carbono. Não explodiu a garrafa de nafta ainda? Explodiu, pô. Tá chegando em um milhão de calorias, hein? Perigoso. Ah, deletou a água aqui. Não era pra ter deletado. Na verdade, se eu tirar uma saída... É verdade. Acho que o erro meu foi ter deixado duas saídas. É porque tem que deixar um espaço pra água ir pro lado, né? Isso aqui é o quê? Etanol. Etanol. Aqui, ó. 100 gramas de etanol. Ele vai ser empurrado pra cá, mas ele volta, né? Eu não posso colocar um bloquinho só, tá? Porque senão ele deleta o líquido. Eu tenho que deixar um espaço pra esse líquido ser empurrado pro lado. Ele é empurrado pro lado, aí ele volta porque ele tenta escorrer. E... Foi deletado. Ah, é porque era um quilo. Tá difícil hoje aqui, viu? Petróleo. Quanto tem aqui. Tá, eu troco lá pra uma saída de alta pressão. Me dá esse petróleo aqui. Tem que trocar porque é mais de dois quilos, tá? É, não sei por que eu não coloquei uma saída de alta pressão igual eu fiz lá em cima, né? Tá. Cadê o... Mano, sumiu a garrafa de petróleo. Ele jogou aqui e sumiu. Perdeu de novo a direção. Preciso resfriar as máquinas de gelo. Aí, beleza. Esvazia aqui. Olha lá. Ele vem pra cá e volta pra cá. Ele vem pra cá e vai pra cá. Ele é empurrado pra cá de volta. Tá vendo? Toda hora ele volta pro peso que ele tinha antes, que é 4.300 e poucas gramas. Porque não tá sendo deletado. Ele tá sendo empurrado pro lado. E aí mantém a saída aqui soltando gás. Aí, no final das contas, eu coloquei a placa de condução pra nada. Porque a ideia era resfriar elas. Mas é o que eu falei. O gelo não vai dar conta. Quer ver? Vamos testar. Antes de terminar. É, não é gelo. É neve. Neve. Ah, não é neve. É snow. Não tá traduzido. Aí. Vamos ligar? Vamos ver o que vai acontecer. Isso aqui é o quê? Ah, a barrela aqui dentro é sacanagem, né? Quero ver. E quanto maior a temperatura, mais demora, né? Mas ó, como é que tá deletando? Deleta muito calor agora a... Ah, não. É neve, Marcelo. É neve, é neve, é neve, é neve, é neve. Ele tá fazendo gelo. Neve, neve. 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 E neve. Aí. Ó. Ó a velocidade. Será que a neve transitando aqui dentro aqui, ela baixa a temperatura suficiente? A ponto de chegar num break, num break even, de não precisar resfriar nada aqui dentro, porque... Ó. Levou. Por enquanto, não derreteu nada ainda. Ó, manteve bem a temperatura. Caramba, eu tava preocupado. Não, peraí. Então pode parar. Desliga essa bomba. Desliga, desliga. Boa, chegou tranquilo lá embaixo. Aí eu tava preocupadão, achando que ia... É que o oxigênio também conduz mal pra cacete a temperatura, né? Fui, moleque. Falta aqui pras bombas, o tree... Falta fertilização. É, vamos fazer o seguinte, vamos trazer pra cá primeiro, ó. Então vamos dar um clears aqui, ó. Pra já chegar ali primeiro, certo? Porque essas daqui foram plantadas praticamente junto, mas vamos começar já. Este aqui. Aí eu preciso agora de eletricidade. Pelo menos nesse primeiro viver aqui, ó. E aí agora é a hora que eu falei pra vocês sobre o... O sensor de luz. Vamos ver se vai valer a pena, se não vai. Como é que vai ser feito. Peraí que é construção. Espalhou a neve lá pra trás. Alumia! Alumia! Aí, boa. E aí ele vai aquecer, né? Só precisamos de 10k de lux. Isso aqui ligado o tempo inteiro. 60k? É, mano, não faz sentido mesmo, né? Não faz sentido. Não chegou a neve lá no último. Tá, então... Eu nem lembro onde tá essa porcaria desse sensor de luz. Não sei se eu tenho ele aqui. Sensor de iluminação. Sensor radioativo. Sensor de radiação. Será que tem que liberar ele ainda? Putz, se for, lascou, hein? Aí eu coloco... Ah, eu coloco um... Um temporizador. Se eu tiver que liberar ele aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Luz. Ahn... Onde é que tá essa desgraça? Sensor. Criatura. Sensor de potência. Sensor de tubo. Sensor de radiação. Sensor hídrico. Sensor de ar. Sensor de movimento de duplicante. Light sensor. Já tenho, já. Tá aqui, ó. Caramba, ele libera... Cadê ele, pô? Ué? Ah, aqui, ó. Sensores genéricos. Eu não vi ele aqui. Ele tá aqui, ó. Aqui, pô. Então a ideia é essa aqui, ó. Quatro sensores de luz. É, eu poderia usar o temporizador, né? Daria na mesma, mas nós vamos utilizar aqui um buffer. Não, filtro, né? Filtro. Acho que, na verdade, tanto faz qualquer um dos dois. Ele vai filtrar o sinal pra desligar. É o buffer mesmo. Aqui faltou o sensor desse aqui, ó. Ou eu tô maluco no sensor. Não, é isso mesmo, né? Aqui. E aqui. E aqui. Aqui. E aqui. Aqui. E aqui. Tá, ele vai até 15 mil lux. Ainda bem, né? Pensou se ele fosse só até 5 mil? Então, quando ele estiver... Acima... Ele vai mandar o sinal. Então, quando ele estiver abaixo de 9 mil... Vamos colocar 9 mil. Ó, 9 mil. E a gente vai fazer aqui, vamos ver no sensor... Quanto tempo demora pra reaquecer a lâmpada. E mandar o sinal de novo. Ó, chega a 14k. Depois volta. Chega a 14k. E depois volta. A melhor custa 10 logo, né? Que aí ele não... Não, coloquei mil. 10 mil. Vamos ver agora. E aí a gente filtra mais tempo. O padrão é 5 segundos, né? Vamos aumentar pra 7. Ele mantém ligado 7 segundos. Aí ele volta só um pouquinho. Vamos... 8 segundos, então. Gostei disso aqui. 8 segundos. Praticamente perfeito, hein? Aí ele vai até 20k. E volta esfriando. E liga. Na verdade, ele sempre vai ligar quando estiver abaixo, né? Isso aqui é mais pra... Pra não ficar ligando e desligando o tempo inteiro. Acho que dá pra deixar com 5 mesmo. Dá pra deixar no padrão. Abaixo de 10k desliga. Já vai começar a nascer os galhos. Produção de néctar parada. Olha lá. Começou a crescer os galhos, ó. Tá crescendo rápido, hein? Produção otimizada. 5 galhos a 10 mil lux cada um. Perfeito, galera. É isso. Chegamos lá. Certinho. Trazer as focas pra cá já agora. Trazer de uma em uma. Tem várias aqui, na verdade, né? E depois tem que fazer a parte de tirar os ovos, tá? Por enquanto eu só tô preocupado mesmo em começar a trazer elas pra cá. Pra elas começarem a mamar. Depois a gente faz as configurações pertinentes. 4, 5... Tá faltando duplicante já, né? Beleza. Como é que tá? Crescimento dos galhos. Aí, tá crescendo. Show. Essas outras aqui também tá indo na manha. Acho que vai dar certo, gente. Acho que deu bom. É que esse buffer que eu coloquei aqui, na verdade, é o tempo que vai manter a lâmpada ligada até atingir os 10k, né? É, tá praticamente perfeito. Pode deixar assim. Show de bola. É, já chegou gelo aqui em tudo. Já travou. Agora eu já posso liberar o gelo pros outros andares. Nice. É isso, galera. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Tá saindo, hein? Valeu. Falou. A gente se vê no próximo episódio. Música Música Amém.